Amém, Pai Está fumando Olha aí pessoal, é Marcelo aqui em Portugal, Viena do Castelo Vou filmar um pouco aqui do Museu do Traje Museu do Traje, Viena do Castelo, Portugal Mostrar um pouquinho aqui dos trajes regionais Olha o que é o que você está fazendo Está se enfiando na canela Esses são os trajes da região de Viena do Castelo Os detalhes em bordado É isso aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu estou acabando já, estou acabando já, falta só esse, estou filmando tudo. É que ele está com sorte que nós não deixamos, percebe? Sim, sim, é rápido. Mas pronto, uma vez não são vezes. É pessoal, é só para a família mesmo. É útil. Está bom. Muito bonito. Só para a família mesmo. Está bom. Vamos lá.